Você já imaginou em ter o Minecraft original totalmente de graça baixando do site oficial? Sim, agora isso é possível e eu vou apresentar a vocês como baixar o Minecraft grátis. Então venha acompanhando o vídeo que eu vou mostrar pra vocês as três melhores maneiras de você estar baixando aí o Minecraft totalmente gratuito. Incluindo a maneira oficial do site do Minecraft, né rapaziada? Se trata do próprio site Minecraft.net, não é Minecraft.com, não é Minecraft.br porque tem gente que acha que esses sites aí literalmente é do Minecraft, mas não é, rapaziada. Tomem cuidados aí, beleza? Então a gente vai estar apresentando a vocês aí como fazer o download da maneira certa que você aí não possa pegar troja no teu PC, pegar vírus. Troja, pra quem não sabe, é nada mais nada menos que um arquivo que você é executado aqui no seu PC. Eles têm em total liberdade de fazer o que você quiser aqui no teu computador. E também tem o Keylogger, né galera, que marca tudo que você digita. Então se você digita um e-mail, uma senha, ele salva. Então tem vários tipos de arquivos aí, considerados como os vírus por vocês aí, né rapaziada? Que pode acabar aí, você pode acabar baixando aí na internet. Então por isso que eu resolvi fazer esse tutorial aqui pra vocês. Que é de extrema importância, né? Afinal, rapaziada, imagina aí você aí baixar um jogo que você gosta e acabar sendo infectado. Não é legal, né velho? Então o certo é você assistir aqui o tutorial até o final. Vale ressaltar que até o final desse vídeo, rapaziada, vai ser disponibilizado várias keys durante o vídeo. E também a cada 100 likes, eu vou deixar no comentário fixado uma key a mais. Então deixa seu like aí pra gente liberar mais keys. E já comenta aí se bateu a meta, né? Porque vai que tem 3 keys e tá com 400 likes. Eu tenho que colocar mais uma. Então você fala, ô Zach, bateu 400 likes. Tá ligado? Pra mim voltar aqui e colocar o outro aqui. Fechou? Pra você ativar também, eu vou mostrar aqui no vídeo. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo bonitinho pra vocês aqui. E eu vou dar uma bela explicação sobre tudo o Minecraft. Que tem muita gente com essas dúvidas aí sobre a ativação do Minecraft em si. E até o final eu vou ensinar vocês a conseguir o Minecraft gratuito além desse mini sorteio que a gente tá fazendo aqui nesse vídeo, beleza? Então chega de relação... Estou aqui na área de trabalho do meu computador. Lembra que esse método que eu vou estar mostrando pra vocês é o site oficial do Minecraft.net. Galera, eu só trago coisa oficial aqui pra vocês pra não ter problemas, tá rapaziada? Porque por mais que existam coisas aí que, tipo, não tenha vírus e são legais de você estar baixando na internet... O problema maior, rapaziada, é que os caras vão lá e colocam vírus depois. Aí, por exemplo, eu gravo vídeo hoje e não tem vírus. Aí depois passa três dias e tem vírus. E como que eu vou saber, tá entendendo? Eu não fico ali baixando o tempo todo pra saber. E eu gravo vários vídeos aqui no canal. Então eu, a partir de um tempo aqui no canal... Claro que vídeos bem antigos do meu canal, três, quatro anos atrás... Que inclusive eu acho que até prevei. Literalmente, rapaziada, eu colocava aí, né, outras coisas, né? Mas agora é só site oficial, site oficial do Minecraft, site oficial que fez parceria com o Minecraft, tá ligado? Tudo oficial, porque daí se der problema, você pode reclamar o próprio responsável do jogo. Tem você a recorrer, né? O Minecraft é uma empresa, querendo ou não. A Microsoft e a Mojang Studios é uma empresa, fechou? Então vamos lá, rapaziada. Eles não vão estar estragando a reputação deles, isso que eu tô querendo dizer. Então aqui na nossa área de trabalho, como que você ia fazer pra baixar o Minecraft? Eu só adicionei essa adenda aí, no início do vídeo, só pra, né, deixar bem claro. Primeira coisa, você vai estar abrindo o seu navegador aí, né, rapaziada? E agora vocês vão estar fazendo uma parada, porque assim, mano, se você entrar aqui só no site do Minecraft... Você vai ver que, tipo, parece obter o Minecraft pra comprar o Minecraft, mas não tem uma opção download. Isso acontece mesmo, galera, porque o Minecraft, ele esconde o download do Minecraft, sabe? Tipo, ele, na verdade, assim, eles querem que você compre o Minecraft primeiro pra depois tá baixando. Mas existe uma maneira de você baixar sem precisar comprar, sem precisar comprar o Minecraft. Sim, existe uma maneira. Daí você se perguntar, mas eu vou ter total acesso ao jogo? E eu falo sim e não, porque se você baixar o launch normal do Minecraft, você não vai ter acesso completo ao jogo se você só tiver uma conta da Microsoft, que qualquer um pode criar aqui a qualquer momento, tá, ó, gratuitamente, tá vendo? Agora, se você baixar o launch aqui, que é o Free Trial do Minecraft, você tem acesso até multiplayer no Minecraft pra testar e etc. A única coisa que você não vai ter acesso é colocar skin, porém, você pode estar colocando skin com clients, que eu já vou estar explicando pra vocês, tipo, o Labemod é um exemplo disso. Obviamente, se você não poder colocar skin, você não vai conseguir colocar capa. E por terceiro, mas não menos importante, não conseguir entrar no Hypixel. Isso é como se você estivesse baixando um launcher de Minecraft não original. Porém, você vai baixar do launcher oficial aqui, do site oficial do Minecraft.net, tá? Então, cara, é muito melhor você assistir esse tutorial e baixar o launcher oficial do Minecraft do que você pegar, tá ligado? E acabar baixando um launcher que pode vir com vírus, que pode vir infectado. Então, vocês concordam comigo que é muito, né? É muito, digamos assim, é muito mais seguro. Então, vamos lá, galera. Pra você baixar aqui o launcher normal do Minecraft, é só você pegar o URL aqui, galera. E ela vai estar assim, ó, tá vendo? Desse jeito aqui, ou a sua linguagem aí do seu navegador. Pode estar em inglês, sei lá. E aqui, você vai dar barra, né? E vai editar download. Aí, tu já vai vir pra essa página aqui que tem todos os downloads dos Minecraft, tá ligado? Desde o Android, iOS, inicializador legado do Windows. Mano, tem tudo aqui, tá ligado? Tem até pra console, fechou? Então, você vai clicar aqui, se for Windows 10 ou 11, você clica aqui. Só que esse aqui é o launcher normal. Esse aqui é pra você que já tem uma conta de Minecraft original. Então, você consegue baixar tranquilamente aqui, que nem eu falei pra vocês, sem precisar adquirir aqui o seu jogo. Porque o launcher, galera, pra quem não sabe, ele é gratuito. O que que não é gratuito é o jogo em si. O launcher tem vários Minecraft. Tem o Minecraft Java, o Minecraft Bedrock, o Minecraft Legend, o Minecraft Dungeons, tá ligado? Então, tipo assim, o launcher em si você pode baixar a qualquer momento. Inclusive, você consegue logar lá com uma conta Microsoft, porque você pode criar uma conta Microsoft gratuitamente. O que não é gratuito é você ter a versão completa do jogo Minecraft. Só que se você baixar essa versão do launcher aqui e logar com uma conta Microsoft que não tem Minecraft, ele vai aparecer pra jogar demonstrativamente. Então, assim, você jogando na demonstrativa, você vai ter alguns limites. E são limites absurdos, tipo, vai poder jogar só no single player, o mundo aleatório que eles vão criar, você não pode escolher o mundo que você vai criar. E além disso, é só 90 minutos. Aí acabou isso aí, não pode jogar mais nada. Então, por isso que o Minecraft inventou aqui uma nova página, que você não acha aqui nesses tópicos nem nada, rapaziada, tá ligado? Eles anunciaram uma vez essa página, porque, cara, é óbvio que eles iam perder de vender bastante se eles anunciassem muito essa página, deixassem explícito. Mas tá aqui, galera. Eles criaram essa nova página, que é Minecraft.net barra pt, traço pt, barra free, traço trial. Então, essa página aqui, galera, como vocês podem ver, já tá escrito aqui, ó. Experimentar uma avaliação gratuita do Minecraft. Aqui, rapaziada, eles deixaram disponível tanto pra Windows, Android, Playstation. E aqui pra baixo, galera, tem pra Mac, Linux e etc, tá? Então, você pode tá baixando aqui este launcher, que daí vai ser uma versão, né, pra realmente quem não tem o seu Minecraft. A instalação é bem simples, velho. É só você executar aqui o próprio launcher do Minecraft, tá ligado? E executar aqui pra ele instalar. Como eu já tenho instalado, ele já tá abrindo o launcher do Minecraft direto, aqui, como vocês podem ver. Então, eu não vou precisar instalar, porque eu já tenho no meu computador. Mas, seria necessário você tá fazendo a instalação, e daí você ter que criar uma conta Microsoft também, né? Você vai tá criando aqui, no caso, a minha já tá logada. Mas, pra você criar, é bem simples. É só você clicar aqui em cima, ó, em Iniciar Sessão. Depois, você vai clicar aqui em Inscreva-se Gratuitamente, tá? E daí, você vai criar uma conta Microsoft aqui, tipo, churusbango, churusbago, arroba hotmail, ponto com, ponto br, ou só ponto com, né? E daí, você dá próximo, aqui você cria uma senha aleatória, tá ligado? Tipo, assim, tá ligado? Daí, você dá próximo, né? Vou colocar uns números aqui também. Pronto, ó. Vamos dar próximo, já vou colocar aqui, salvar, né, a senha também. Que daí, a gente não perde, fechou? Aqui, você coloca aqui o mês, o ano, tá ligado? Coloca tudo bonitinho, dá próximo de volta e aqui, você vai tá fazendo uma captcha. Né, galera? Lembrando que você já pode ter uma conta Microsoft, né? A conta Microsoft é nada mais, nada menos que hotmail, outlook. Então, se você tiver qualquer e-mail relacionado a isso, tá ligado? Você já pode usar essa conta Microsoft, tá? Essa conta que você já tem, fechou? Então, é isso. Essa captcha aqui é bem chatinha, tá, rapaziada? Só pra avisar vocês aí, que vocês vão... Às vezes, vocês apanham um pouquinho aí pra essa captcha, tá? Mas é tranquilo, é só você ter paciência que vai aí. Pronto, né? Tá criando aqui a conta, né? Esperar aqui carregar. Agora que terminou de criar, rapaziada, você vai criar uma name tag do Xbox. Isso aqui não é o nick no jogo, tá? É a name tag do Xbox, então você pode tá colocando qualquer uma aqui. Fechou aí? Já clica aqui em vamos lá, ele já vai tá criando. Pronto, você já criou uma conta Microsoft. Lembra que lá no início do vídeo, eu falei pra vocês que a cada 100 likes, você vai disponibilizar um código, ia ter código espalhado durante esse vídeo? Então, vamos lá. Eu vou ensinar vocês a tá fazendo o resgate desses códigos, tá? Primeira coisa que você vai fazer, você vai acessar esse site aqui, ó. O redden.microsoft.com, tá? O que isso significa o redden? Redden significa resgatar em inglês. .microsoft.com é o site da Microsoft, tá? Então vamos lá, vamos pegar a nossa conta aqui, né? Que eu deixei salvo, né? Já vamos dar aqui, ó. Arroba Hotmail, tá ligado? É a mesma conta que você criou lá no site do Minecraft, só que você vai tá logando aqui no site da Microsoft, tá? Então vamos lá, vamos esperar carregar aqui. E aqui, galera, ele já vai aparecer aqui, ó. A opção pra você tá fazendo aqui o resgate de um gift card. Que é um gift card de 25 caracteres, tá? Então eu vou disponibilizando na descrição aí. E vocês vão inserindo aqui. E vai clicando em avançar pra tá fazendo a ativação do seu cartão presente, tá, galera? Então a gente vai tá disponibilizando alguns. E pra finalizar com chave de ouro, lembra que eu falei pra vocês também que eu ia ensinar uma maneira além dessa? Então vamos lá que eu vou tá mostrando tudo aqui pra vocês, tá, rapaziada? Aqui, galera, no seu navegador, você vai tá acessando o link na descrição que é do meu site roxo, das lives lá no meu site roxo, tá? As lives aqui são 24 horas, rapaziada. E tem muita coisa pra me tá mostrando pra vocês. Primeiramente, se você tiver Amazon Prime, você pode vincular e dar um sub totalmente gratuito, dando exclamação Prime e dando exclamação Sub, tá? Então você vai tá dando exclamação Prime aí pra... Ele vai te mandar um tutorial aqui, ó, né, no Imigur, que você vai conseguir ver as prints passo a passo de como você faz aqui a vinculação com o site roxo e dar o sub gratuitamente nas nossas lives, tá? Nossa, que saudade dessa época, mano. Olha isso, o tanto de gente que tinha, velho. Eu acho que essa print era de manhã ainda. Eu pegava mil pessoas, cara. Nossa, que saudade. Tá, mas enfim, tu vai pegar, né, pegar e vincular aqui e aí você vai dar o sub. Inclusive, esse mês, galera, a gente tá quase chegando à meta de mil subs, né? Tamo com 929... 925, tá? Então vai lá, vira sub, galera. Se pegar mil, eu vou fazer uma parada diferenciada na nossa live aí. E aqui na live, como funciona, galera? Eu tô deixando a live aberta aqui e eu já tô ganhando pontos, tá? Então é só deixar a live aberta e você já vai ganhar pontos. E aí você fala, pô, Zá, como que eu sei quantos pontos eu tenho? Você vai dar exclamação Points aqui no chat e o bot fala, tipo, ó, Záquio Nuka, você tem 30.696 pontos. Fala, pô, Záquio, mas o que eu faço com esses pontos que eu vou ganhando aqui na live assistindo? Você dá exclamação Loja. Lembrando que por dia, se você deixar 24 horas aberta, você ganha 720 pontos, tá? Então aqui na loja, rapaziada, como você pode ver, tem aqui Minecraft pra você tá pegando, tem aqui Capital Define, tem Minecon, tem Game Pass, tem Robux, tem Vpux, tem Mouse Gamer, tem o que mais, cara? Tem microfone profissional, tem teclado mecânico, tá ligado? Ticado da Razer, tem aqui mousepad da PCS, esse mousepad que é igual mil, tem gabinete gamer, tá ligado? Monitor da Alienware, tá ligado? Tem um headset aqui. Então, galera, tem várias paradas aqui que você pode tá pegando, tá ligado? Várias paradas mesmo. Então, mano, essa aí é a lojinha. Fechou com 30 mil pontos, eu consigo pegar o quê aqui pra mostrar pra vocês? 30 mil pontos. Dá pra pegar muita coisa, na verdade, né? Só tô em dúvida, dá pra pegar. Não, isso aqui é 40 mil. Eu ia pegar uma capa. Ah, tem aqui, ó, Minecraft de... Ah, entendi. Tem várias paradas aqui, rapaziada, pra você tá resgatando, tá ligado? Então é isso, galera. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. É nóis, valeu e fui!